No vídeo de hoje eu procurei os servidores mais bem votados do Minecraft e juntei todos pra mostrar aqui pra vocês, então deixa seu like e bora pra esse vídeo irado. Beleza, já tamo aqui então no primeiro servidor que é o PVP Land e ele tem mais de 38 mil votos. Esse servidor aqui é bem grande, bem conhecido na gringa e basicamente ele é um servidor de treino. Ele tem também o Bad Wars e o Sky Wars, mas o principal deles é o treino. Eu tô gravando isso de manhã, então tá com poucos players aqui, mas o principal deles não é nem lutar contra os players, não é nem você treinar contra os jogadores de verdade. Mas sim se divertir treinando com os bots. Eu realmente não sei como que eles fizeram isso, mas basicamente aqui você pode lutar contra um bot. É só você clicar aqui nesse NPC e do level easy até o level hacker você tem 5 bots pra duelar. Os bots tem 3 configurações, tem a distância que eles vão bater, a velocidade de ataque e se ele é passivo ou não. Os bots que são passivos, eles não te atacam se você tiver com o inventário aberto ou se você tiver tomando uma poção. Ou seja, são bots que se você for um pouco lento ali pra fazer o seu recraft, pra fazer o seu ressope, eles não vão ficar te batendo enquanto você tá ali sob pressão. Eles vão ficar parados enquanto você tá parado também. No level easy o bot te ataca com 1 bloco de distância e dá 3 cliques por segundo. No level médio ele te ataca de 1,5 e dá 5 cliques por segundo. No hard é 2.5 com 10 cliques por segundo. No expert 3 blocos com 15 cliques por segundo. Lembrando que 3.0 é o máximo que você pode bater, então o expert ele já é muito, muito bom. E o nível hacker que ele bate de 3.5 blocos e faz 20 cliques por segundo. Bom, esse daqui sou eu no level easy contra o bot. Lembrando que ele ataca de 1 bloco de distância e só clica 3 vezes por segundo, ou seja, ele é bem ruimzinho. Olha isso rapaziada, comigo parada é difícil dele me encostar porque ele bate de 1 bloco só de distância. E como vocês podem ver, quando eu abro meu inventário ele para. Se eu for tomar uma poção também ele para, olha isso. Então é um jeito bem fácil de você treinar e esse servidor é muito bom cara. Bom, vamos combar aqui o bot. Velho, realmente parece que eu tô jogando contra um player cara, é até me assustador isso velho. Eu realmente não sei como que eles fizeram pra criar esses bots aqui. Essa inteligência artificial tá indo longe demais rapaziada, não tô gostando disso. Bom, basicamente aqui você pode treinar seu combo, a distância que você vai ficar do player né. Que é muito bom também pra você treinar sua mira ó, você pode ficar indo pra um lado e pro outro contra o bot. E isso vai te ajudar muito na hora do PVP contra player de verdade. Mas bom, isso foi só o nível fácil, bora aí então pro nível hacker pra ver a diferença dos dois bots. Beleza, eu quero algo um pouquinho mais rápido, então eu coloquei aqui na dificuldade hacker e no modo sumô. Como vocês podem ver, ele me bate muito antes de eu chegar na frente dele. Ai, meu Deus, eu quase caí. Que isso cara, é impossível. Tá cheatado? Ele tá cheatado de verdade? Uh, acho que eu vou ganhar hein, eu acho que eu consigo ganhar hein. Ai, é só controlar o knockback. Beleza, fazer uns Wtap e ganhei. Ganhei do hacker, mano. Sério, é muito divertido jogar aqui. Se você tiver Minecraft original, entra aí. O servidor vai tá na descrição e bora pro próximo. Beleza, o próximo servidor então é o Bridgerland. Ele tem quase 8 mil votos aí. E basicamente ele é um servidor de treino. Ele é bem parecido com o Bad Wars Practice. Acho que eu já cheguei a gravar lá um vídeo mostrando, mas basicamente é um servidor de treino de Bad Wars. E esse daqui eu acho que é a mesma coisa, só que mais focado em ponte. Inclusive tem aqui o Fast Bridger. E basicamente essa parte aqui é um treino de ponte pra rapaziada. Ó, tem uns caras fazendo ponte ali, só que não tá carregando pra mim. Ó, ó, ó. Uh, caiu. Esse cara fica basicamente aqui treinando ponte igual uns malucos. Vocês sabem que eu não sou muito focado em ponte, meu bagulho é mais tirar o PVP mesmo. Ó, ó, ó. Ó o cara tá indo mó bem, véi. Não, ele caiu. Quase, cara. Tá, vou tentar primeiro fazer aqui a normal, só pra ver quanto tempo que eu levo fazendo a Ninja Bridge. Que é a minha convencional, que eu sempre uso. Beleza. Não foi uma das melhores ninjas. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Tá aqui, bugou, mas eu consegui completar. Foi 8.550 segundos. Ou seja, horrível, horroroso, ruim. Uh! 7 segundos. Tá melhorando, tá melhorando. Ah, quase. Tá bom, chega. Eu joguei algumas vezes, cansei. Bora testar outro modo, então. Tem um modo de treino aqui de Bad Wars. Ué, eu clico e volto pro mesmo lugar. Ah, não. Vou... Ué, o que aconteceu? Onde é que eu tô? Tá, acho que eu tenho que completar esse mapa aqui o mais rápido possível. Eu não sei o que eu tô fazendo, na verdade. Mas parece que é isso. Parece que eu tenho que chegar ali e tentar quebrar a cama no menor tempo possível. Tá. Eu não sei quanto tempo que eu levei. Enfim, não entendi esse modo. Bora aí pro próximo servidor. Let's go! Ó, pera aí. Antes de eu ir pro próximo, eu sei que o Bad Wars Practice não tá na lista. Mas, mano, eu achei muito estranho o Bridgerland. Eu recomendo o Bad Wars Practice, eu acho realmente bem melhor. E é mais divertido também. Tá, só pra vocês terem uma ideia, isso daqui é um sumo. Só que a gente tem que tentar fazer clutch ao mesmo tempo. Então, um sumo com clutch. Ele não conseguiu. Basicamente, quando a gente cai, a gente tem que tentar se salvar com os blocos. E é isso aí. Eu vou jogar só um pouquinho desse modo aqui, só pra vocês verem como é que é. Ganhar uma bolinha de fogo. Toma. Não, não, não. Fiquei preso no bloco, fiquei preso no bloco. Beleza. Não conseguiu. Mano, esse modo é muito da hora, velho. Você fica só jogando o cara pra fora do mapa. Vem aqui, amigo. Não corra, mano. Não corra, mano. Eu tenho uma espada, cabrón. Esse cara não é muito bom de clutch, né? Uh, eu também não, pelo jeito. Por que que eu fui falar, velho? Por que que eu fui falar? Agora o cara vai ganhar, vai me humilhar, quer ver? Oh, oh, oh. Fez clutch? Fez nada, ganhei. Chama, rapaziada. Com mais de 20 mil votos, esse daqui é o Mine Man. E eu acho que vocês já conhecem esse servidor, né? Não, rapaziada? Ele é basicamente um servidor de treino. Tem vários modos de jogo aqui. Inclusive, eu já fui admin desse servidor. Já fui mod aí, na verdade, né? Do servidor brasileiro do Mine Man. É, logo depois eu acabei dando uma parada com o Minecraft, então eu me retirei da staff. Mas, mano, esse servidor é muito bom. Eu fiquei feliz de ter feito um pouco de parte desse servidor, tá ligado? Eu sempre quis ajudar o Mine Man. E eu consegui ajudar um pouco na época, né? Enfim, é um servidor muito lisinho, muito bom pra jogar o PVP. Dá pra combar aí. Tem várias regiões, né? Tem o servidor sul-americano. Eu tô jogando agora no servidor da América do Norte. Eu fico um pouquinho lagado. Mas, ainda assim, é bem divertido de jogar. É até bom pra treinar pra jogar, sei lá, no Hypixel, tá ligado? E você acaba aprendendo bastante sobre combo aqui. Como é que funcionam os combos. Como é que funciona aqui no knockback. Então, o servidor que eu recomendo de verdade muito. Tem bastante modo de jogo. Esse daqui é o Boxing. Que, basicamente, quem acertar 100 hits primeiro ganha, né? Acho que todo mundo aí já deve conhecer. E esse daqui é um dos meus modos preferidos. Porque dá pra treinar muito, muito, muito combo aqui. Porque você só precisa se preocupar com bater, né, velho? Puxei aqui um modo sumô só pra mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo ganhar aí. Ixi. Ixi, parça. Já foi de base? Então, é isso, basicamente. Esse daqui é o Mine Man. Vocês conhecem. E é isso. Bora passar pro próximo servidor, então. E com mais de 1.600 votos, a gente tem o PvP Legacy. Um servidor de PvP da nova versão. Que eu ando gravando bastante aqui pro canal. Inclusive, se você não viu os últimos vídeos que eu gravei aqui. Vai ver que tá bem da hora. E da nova versão, ele é um dos mais bem votados. É um servidor bem completo. Tem vários modos de jogo aqui. E, cara, ele é um servidor muito da hora pra você treinar da nova versão. Aqui eu tô meio que na arena principal do kit PvP. E eu gosto de jogar bastante de kit ninja aqui. Basicamente, é só você entrar e sair fightando com a rapaziada aqui do servidor. Até você ficar mega bom, igual você era 1.8. Eu espero que você seja. Quando você mata, você regenera a vida. E assim vai indo, mano. Esse servidor é realmente bem da hora. Eu jogo aqui bastante. Inclusive, eu jogo em duas contas. Uma conta pra gravar alguns vídeos, fazer uns desafios e testar algumas coisas. E outra conta onde eu jogo, tipo, mais sério, digamos assim. Onde eu tento focar em ficar com um KDA alto. Inclusive, a minha taxa de vitória da outra conta é 100%, mano. Eu até agora não perdi nenhuma partida de duelo na minha outra conta. Eu não tô jogando muito bem, né? Porque eu passei o dia jogando na 1.8. Mas matei também. E é basicamente isso. Esse cara vai vir atrás de mim? Vem, cara. Vem, cara. Que você tá com um item novo aí. Eu tô vendo seu tridente. Não vai fugir, cara. Você não vai fugir, cara. O cara se tacou na lava, maluco. Que que é isso, parça? Esse cara queria muito ganhar de mim. E agora? Cheguei sem tomar dano. E GG, matei ele. Beleza, rapaziada. Vou dar um barra spawn aqui e vou mostrar pra vocês a parte da 1v1. Beleza, aqui é a área de 1v1. Basicamente, você pode criar seu kit. Você pode adicionar qualquer coisa aqui. Tem bastante coisa aqui pra você poder adicionar, tá ligado? Tem todas as poções aqui. Todos os arcos e tipo de flecha. Espada. Tem um monte de item aqui. Tem gente que joga agora com esse End Crystal. Enfim, dá pra você montar qualquer kit aqui. Utilizando os itens da nova versão. Eu vou deixar esse daqui só pra mostrar pra vocês. Um full diamante e uma espadinha bem normal. E basicamente, você vai poder escolher, inclusive, o mapa. Você vai poder escolher se regenera a vida ou não. Se o cara vai poder quebrar bloco ou não. Você também pode decidir. Então, basicamente, você pode mudar tudo dentro do seu jogo. E criar um 1v1 totalmente customizado nesse servidor, beleza? É um servidor bem maneiro mesmo. Eu prometo que vocês vão gostar. Inclusive, o Dream joga aqui, véi. E olha isso. O Dream até é bom, hein, mano? 86% de vitória jogando de machadinha. 92% jogando com espada e machado. É, de arco ele não é muito bom. 30% é sacanagem, hein, mano? Bom, é isso aí. Então, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Comenta se você joga de algum desses servidores. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E tchau.